Ó, a polícia militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em uma residência no bairro Ipê Branco, em Paranaíba. Inclusive, essa motocicleta estava abandonada na rua. O Jean Martins tem todos os detalhes. Quando o boletim de ocorrência compareceu à delegacia por volta das 3h35 de hoje, a comunicante, a mulher de 51 anos, informando que por volta das 3h da madrugada, ouviu um barulho e notou que a moto de seu filho, o homem de 34 anos, sendo uma Honda CG 125 fã de cor vermelha, teria sido furtada da área da sua casa, acrescentando que o portão da residência fica destrancado, sendo que a moto estava com a chave no contato. Relatando ainda que foi a delegacia registrar a ocorrência no lugar do filho, pois o mesmo estava embriagado. Na manhã de hoje, por volta das 7h15, a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Daniel 4, onde, de acordo com testemunhas, havia uma moto abandonada em frente a um terreno baldio na rua Irineu Juventino Borges. No local, os agentes depararam com a moto em estado de abandono e, ao checar no sistema da polícia, foi constatado que se tratava de um veículo furtado. Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada até a delegacia de polícia civil para os procedimentos legais. Por pouco, essa vítima fica sem a sua motocicleta, mas, diante com as denúncias e o trabalho da polícia, a moto foi recuperada. Tenham todas uma ótima tarde, bom trabalho!